Oração a Santa Tereza de Jesus Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Ó Santa Tereza de Jesus, Deus, vós sois a mestra da genuína oração e nos ensinais a rezar conversando com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Santa Tereza, ajudai-nos a rezar com fé e confiança, sem nunca duvidar da bondade divina. Ajudai-nos a rezar com inteira conformidade de vossa vontade, de nossa vontade, com a vontade de Deus, com insistente perseverança, até alcançarmos aquilo de que necessitamos. Ó Santa Tereza, fazei-nos fiéis a nossa oração da manhã e da noite e a transformar em oração o cumprimento de nossas tarefas de cada dia. Que a oração seja para nós a porta de nossa conversão e santificação. A chave de ouro que nos abrirá as portas do céu. Amém.